Olá, querido irmão, amada e irmã, a paz esteja contigo. Hoje é terça-feira, 9 de abril. Estamos na segunda semana da Páscoa. E meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Irineu diz que Cristo, com a sua vinda, trouxe consigo toda a novidade. E o Papa Francisco nos diz que ele sempre pode, com a sua novidade, renovar nossa vida e nossa comunidade. Embora passem épocas obscuras e debilidades eclesiais, a proposta cristã nunca envelhece. É Deus que continua a fazer nova todas as coisas, inclusive o homem. O Senhor nos diz no Evangelho de hoje que é necessário renascer. Ele nos fala com muita claridade. É preciso que a nova vida se realize, para poder entrar na vida eterna, que é a vida de verdade. Tudo o que tem que ser transformado pelo sentido cristão e pela ação de Deus. E tudo isso se dá por meio de Cristo. Tudo é por Ele, com Ele e nele. E o que se colocar fora estará longe dos planos de Deus. E é graças a Ele que vem a nós o Espírito Santo. É Ele que envia. E é este Espírito que nos dá forças para subir ao reino dos céus. Por Ele obtemos a adoção filial. Por Ele se nos dá a confiança de nos nomearmos com o nome de Filhos de Deus. De participarmos da grande graça de Cristo. E o direito de participar da glória eterna. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, recaia sobre sua casa, aparentes, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Amém. Amém.